MC Papo é o pai dos hits O época bobo miol na vida do mundo, rapaz São João, a hora de tomar quentão, milho, comer uma amendoinha Daquela cachaça, né, rei da que se bim Vamos embora, MC Papo Ela gosta de quadrilha, mas não é de dança Quando vê a peça, o bumbum dela balança Enche a cara de quentão e vem na aquecimento Anarrei e carraba, joga no talento Anarrei e carraba, joga no talento Sarra da cobra, desce na cobra, vem fazendo movimento Sarra da cobra, desce na cobra, vem fazendo movimento Anarrei e carraba, joga no talento Anarrei e carraba, joga no talento Sarra da cobra, desce na cobra, vem fazendo movimento Tô sarra na cobra, desce na cobra, vem, vem, vem É pipô, moleque Com esse bala no balanço, meu filho Só putaria É isso que elas querem Esse papo é o pai dos hit Ela gosta de quadrilha, mas não é de dança Quando vê a peça, o bumbum dela balança Echa a cara de quentão Que vem na aquecimento Tá na riei com a raba Joga no talento, tá na riei com a raba Joga no talento Sarra na cobra, desce na cobra Vem fazendo o movimento Sarra na cobra, desce na cobra Vem, vem, vem Tá na riei com a raba Joga no talento, tá na riei com a raba Joga no talento, sarra na cobra Desce na cobra, vem fazendo o movimento Sarra na cobra, desce na cobra Vem, vem, vem Amaríamos Se Luiz Gonzaga tivesse vindo, vem dar um coro mais dois, vamos Vem, me cagamos E me cagamos